Você já se perguntou como nossas celebridades favoritas ficariam se fossem homens? Seria um mergulho fascinante no mundo da imaginação. E pensando nisso nós criamos as versões masculinas de 21 artistas brasileiras, e o resultado é simplesmente impressionante. Descubra conosco se a beleza e simpatia dessas estrelas se mantém intactas mesmo em uma transformação visual. Será que as características femininas e masculinas se destacam de maneira única? A resposta pode te surpreender. Assista agora e deixe seu comentário. Qual é a sua versão masculina favorita? Não perca essa viagem única pela criatividade e talento visual. Começaremos falando de Fabiana Carla. Ela é uma talentosa atriz e comediante brasileira, conhecida por sua versatilidade e carisma. Com participações marcantes em programas humorísticos, ela conquistou o público com seu talento único. Imaginando Fabiana Carla na versão masculina, sua presença carismática e habilidade cômica certamente se traduziriam de maneira surpreendente, mantendo seu charme e versatilidade no universo masculino. Aline Moraes é uma talentosa atriz brasileira, reconhecida por sua beleza e atuações marcantes em novelas e filmes. Imaginando ela na versão masculina, sua elegância e charme certamente se traduziriam de forma única, mantendo a aura cativante que a define. A próxima da nossa lista é a Giovanna Antonelli, renomada atriz brasileira, é conhecida por sua versatilidade e carisma. Ao imaginá-la na versão masculina, é possível vislumbrar uma interpretação surpreendente, mantendo a presença magnética que a caracteriza. Quem também não poderia ficar de fora era Jennifer Nascimento, talentosa cantora e atriz brasileira, destaca-se por sua voz poderosa e presença carismática. Visualizando-a na versão masculina, é possível imaginar uma transformação intrigante, preservando sua autenticidade e carisma de maneira única. A próxima é a nossa querida Mariana Ximenes, atriz brasileira aclamada, é reconhecida por sua beleza e talento. Na versão masculina, sua elegância e charme certamente se manifestariam de forma intrigante, mantendo uma presença maravilhosa e única. Temos também Laura Neiva, talentosa atriz brasileira, destaca-se por sua delicadeza e versatilidade artística. Na versão masculina, é possível imaginar uma interpretação intrigante, mantendo sua essência carismática de maneira única. A próxima da nossa lista é Fabiola Nascimento, atriz brasileira de destaque, impressiona pela intensidade de suas interpretações. Visualizando-a na versão masculina, é possível imaginar uma transformação única, mantendo sua presença magnética e versatilidade. Quem também não poderia ficar de fora é Ana Paula Padrão, renomada jornalista brasileira, destaca-se por sua seriedade e competência. Na versão masculina, é possível imaginar uma adaptação intrigante, mantendo sua postura firme e profissionalismo, mas com uma abordagem única e surpreendente. Veja também a nossa querida Glória Pires, icônica atriz brasileira, é reconhecida por sua versatilidade e elegância. Visualizando-a na versão masculina, é possível imaginar uma beleza sofisticada, mantendo a presença elegante com característica masculina, porém com uma abordagem única e intrigante. Letícia Collin, talentosa atriz brasileira, destaca-se por sua versatilidade e carisma. Na versão masculina, é possível vislumbrar uma transformação surpreendente, preservando sua autenticidade e encanto de maneira única. Se você está curtindo esse conteúdo incrível, não perca a chance de se inscrever no nosso canal. Clique no botão de inscrição agora e faça parte da nossa comunidade. Não perca as novidades, inscreva-se para não perder nenhum vídeo ou novo. Preta Gil, talentosa cantora e personalidade brasileira, brilha pela sua autenticidade e presença vibrante. Ao imaginar sua versão masculina, visualizamos uma transformação intrigante, mantendo sua energia única e carisma inconfundível. Renata Vasconcelos, respeitada jornalista brasileira, é conhecida por sua seriedade e competência. Na versão masculina, podemos imaginar uma interpretação intrigante, preservando sua postura profissional, mas com uma abordagem única e surpreendente. Paula Fernandes, renomada cantora brasileira, encanta com sua voz e estilo único. Visualizando-a na versão masculina, é possível imaginar uma transformação intrigante, mantendo a autenticidade que a define, porém com uma abordagem surpreendente e marcante. Malu Gali, talentosa atriz brasileira, é reconhecida pela sua versatilidade e talento. Na versão masculina, imagina-se uma interpretação cativante, mantendo sua presença marcante e abordando a transformação com um toque único e intrigante. Sandy, consagrada cantora e atriz brasileira, brilha pela sua doce voz e talento versátil. Visualizando-a na versão masculina, podemos imaginar uma transformação fascinante, mantendo sua autenticidade e charme de maneira única e surpreendente. A próxima é a nossa querida Fernanda Gentil, carismática jornalista e apresentadora brasileira, destaca-se por sua espontaneidade. Ao imaginá-la na versão masculina, visualizamos uma transformação intrigante, mantendo sua autenticidade e simpatia de maneira única e inovadora. Cris Flores, apresentadora brasileira conhecida pela sua versatilidade, brilha pela sua empatia. Ao imaginá-la na versão masculina, visualizamos uma transformação única, mantendo sua presença marcante e abordando a mudança com autenticidade e surpresa. Veja também Lilia Cabral, renomada atriz brasileira, destaca-se pela sua brilhante carreira e talento incontestável. Visualizando-a na versão masculina, podemos imaginar uma interpretação intrigante, mantendo sua elegância e presença marcante de maneira única e surpreendente. Paloma Bernardi, talentosa atriz brasileira, encanta pela sua beleza e versatilidade artística. Na versão masculina, podemos imaginar uma transformação intrigante, preservando sua autenticidade e charme, mas com uma abordagem surpreendente e única. Temos também a Ingrid Guimarães, atriz versátil e carismática, brilha pelos seus papéis memoráveis. Na versão masculina, vislumbra-se uma transformação intrigante, mantendo sua beleza com um toque único de charme. E para finalizar, mostraremos a linda Sabrina Petraglia, atriz talentosa e carismática, destaca-se por sua versatilidade. Visualizando-a na versão masculina, podemos imaginar uma transformação intrigante, preservando sua autenticidade com um toque único e surpreendente. Impressionante, não é mesmo? Esta brincadeira é a prova de que a beleza e o charme estão na essência de cada pessoa. E você, o que achou da versão masculina dessas queridas atrizes e apresentadoras? Deixe nos comentários abaixo qual você mais gostou e não se esqueça de se inscrever no nosso canal para não perder nenhum vídeo novo por aqui.